Mas se vai com ele ele tirou a carteira semana passada Você vê que ele não está chacoalhando Deixa eu buscar Olha a velocidade dele é muito boa A constância, o balanceamento dele Ele não faz assim, ele não fica pulando Está muito firme Curtiu? É, eu sei E aí Filipão, vamos lá, andando de barco A Tia Cinda vai ter que comprar um prato A Tia Cinda é louca, ela compra mesmo Aqui, canal do Bertioga É isso, Let's Bolt Passar lá perto delas A Tia Cinda vai ter que comprar um prato A Tia Cinda vai ter que comprar um prato A Tia Cinda vai ter que comprar um prato A Tia Cinda vai ter que comprar um prato E aí, gostou, filha? Boa, top Bacana, né? Gostoso Agora eu vou ver se é A Cinda já pirulitou Seu nome é Sandro Sandro, muito obrigado, hein? Posso usar isso aqui no YouTube? Obrigadão Muito joinha, hein? É aí E 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 aí